Toda história de amor inesquecível A gente vai casar e vai ter filhos Eu não acredito em conto de fracas Enfrenta vilões A sorte finalmente voltou a sorrir pro meu lado Conspirações Quanto menos aliados ela tiver, melhor pra gente E algumas batalhas réplicas É de mim que você tá falando, Bárbara? Antes de tudo se acertar Da Cor do Pecado De segunda a sábado a partir de 11 da noite E uma e meia da tarde No Viva Daqui a pouco, Malhação No Viva